Bom, sejam bem-vindos a mais uma parte de Dark Souls 2, eu já restaurei minha humanidade aqui, agora vou aproveitar que já tem um sinal que possa me ajudar, esse Brian, ih, alguém já usou o sinal de invocação, é, infelizmente então acho que eu estou sozinho, fogueira em frente, aqui embaixo tem uma porta que eu acho que é a que leva pro rei Vendrick, ele não vou conseguir me matar ainda, mas eu vou matar os outros chefes. Esse aqui não acorda, é esse símbolo do rei que eu preciso, nenhum símbolo aqui pra me ajudar ainda, então, seguimos, cuidado com a esquerda e resumindo o teste de direita, faz sentido, aqui com certeza vai levantar alguma dessas estátuas aqui, mesmo sabendo que alguma delas iria levantar, eu apanhei horrores, Eu achei o sinal do Brian aqui de novo, vou invocar ele, aparentemente ele é um da Kakuniana, então vai me ajudar bastante. Sempre bom desbravar esses lugares com alguém, eu acho mais divertido que jogar totalmente solo. Obviamente que deixa o jogo um pouco mais fácil do que ele é, né, mas eu gosto de jogar co-op. Acho que ele voltou pra terra dele, é, ele botou o símbolo pra nada, aí não tem o que fazer, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O índice do lugar é que você não sabe qual estátua que vai voltar à vida E nem quando Tipo agora aqui Alguma estátua voltou à vida Aonde é a questão? Ah tá Descobri da pior forma qual que voltou Descobri da pior forma Vamos vazar então Se tem armadilha com o tanto de vida que eu estou sem item de cura Não quero arriscar Aqui deve ser a estátua da quadra da rainha Eita, o quadra amaldiçoou Aí realmente a gente fez esquivar, estamos dando combo Aí realmente a gente fez esquivar, estamos dando combo Aqui está Aqui está Aqui está É isso É isso É isso Não é isso É isso É isso Agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira vez que eu cheguei aqui eu não tentei fazer nada com você. Será que você toma dano? Aparentemente não. Vamos lá. 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 Eita pomba. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Os ativadores não estão funcionando, porta trancada, só resta essa escada aqui. Tente atrair. Vamos tentar. Eu quis cair com certeza uma armadilha, porque não tem como sair. Mas aqui é o único caminho aparentemente. Quem sabe uma bola de fogo grande consiga atrair algum grupo. Vamos ver. Não adianta muita coisa. Você não ativa. Você também não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já que nenhuma estátua levantou, vou tentar pegar uma destas aqui. Vamos lá. Vamos abrir a estátua. Tomara que isso seja uma armadilha. Esse fogo fica bem triste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Elevador. Elevador. Beleza. Vamos seguir aqui para ver o que tem. Tente atacar. Não tem nada. Faz tempo que não aparece um meme como existe. Mercenário. Mercenário Blue Wave. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cavalo que a gente matou. Cuidado com o cavalo. Muito obrigado. Acabei de ver ele aqui. Corre aqui. Deixa eu ver o instante. Vamos lá. 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 Eita aí, mercenário! Eita, caraca! Pô, esse do bicho é doido! Sai daí, vai me dar outra coisa! O bicho engatou a ré agora, só quer dar coisa! Caracas, meu amigo! Não tem uns negócios ali em cima, mas vamos seguir a porta que o cavalo estava protegendo, deve ser mais importante, né? Faz questão de pegar todos os íris do jogo. A gargola... Dark Souls é sempre assim, você enfrenta os boss e depois esse boss volta para te atormentar. Um pouco mais forte do que ele era. Tá, matamos os arqueiros aqui, então agora a gente pode descer aqui. Tente língua então fraqueza a porta de trás. Foi isso que ela disse. Opa, tudo bem? Tchau! Aparentemente não ajudando nem a certo ali. Então... Vou no arco-flat não. Agora entendi qual é a dica ali atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Minime, aparentemente é um jogador Mas por que invocar um espírito maligno só pode dificultar meu jogo? Não é mesmo? Bom, aqui eu estou do lado da fogueira Eu acho que não deve ser jogador Ainda mais para deixar invocar Vamos ver Máximo eu morro e volto para a fogueira O elevador está funcionando agora pelo menos E ele vai aparecer onde? Aqui mesmo? Aparentemente é... jogador? Não sei Eu acho que é jogador sim Para dar parry ainda? Quase certeza Quase certeza É jogador eu acho... sei lá Eu sou péssimo em pvp mesmo Não sei da parry até hoje Ficou parada no computador Sei lá... sei mais nada Pelo menos já recupero minhas almas aqui Do lado da fogueira Agora é só usar o elevador E ver para onde ele me leva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chave do enclausurado Vamos lá Vamos lá Por que que eu não confio nesse corredor Eu não confio nem um pouco Meus amigos... adeus Nossa... Que... Que... Só os cavalos de troll Na bagulha Que louco Se eu tirar toda minha roupa Acho que eu... Pelo menos chego no lugar Vamos ver. Como que nem colocou? Não tem dor nenhuma, meu querido. Aguenta aí. Mas funcionou. Um pouco em pouco a gente vai equipando, vamos lá. Vamos lá. Bora armadura, se possível. Não esquece, vai só de colega mesmo. Muito difícil. Vamos lá. Hum, foi armadura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu sei desse boss, desses personagens que invoca aqui, são outros jogadores que estão enfrentando ele no exato momento que eu estou aqui. O que ele chama para ajudar É um conceito bem bacana Alguém deve estar me enfrentando nesse momento Eita preô! Eita! Tomara que meu personagem que ele tenha invocado tenha matado um jogador Já estou de cavaleiro Eita! Os cavaleiros estão me inspirando Deixa eu ir para o reservador agora Vou enfrentar tudo de cavalo ali sozinho Só perder meu tempo Eita! 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 Eita!